É isso aí meu amigo, se você já curtiu esse vídeo, se você já viu os links que tem aqui embaixo Chegou a hora do nosso salve, eu já vou acessando a nossa lista de salve aqui Já faz um tempinho que a gente vem dando salve aqui e todo mundo tá sabendo que a gente não tá de brincadeira Por isso que o primeiro cara que eu vou dar salve hoje é o Erivan Pereira A rima elaborada quando se trata de rima a gente tem um comando Depois do Erivan eu vou mandar um salve aqui pro Luiz Fernando Porque nós estamos aqui através da rima conhecendo os encantos E é aí que já entra o salve também do Lucas Santos Essa foi a parada, essa foi a pegada, muito obrigado pela presença Já pode descer aquele like e nós já vamos sem enrolação de vídeo No final do vídeo tem salve, não esquece não hein Cola com nós aí, bora de... Mata esse cara meu mano, agora eu mando bem Mata esse cara e depois vou comer um sucrilo Eu peço com casa de aposta, minha maior aposta sempre foi meus filhos Foda esse sacra pesado, eu tenho um filho, ele tem 20 anos E graças a Deus ele já tá criado E é desse jeito que você toma essa pontilana e você se situa Eu tenho filho de sangue pra caralho e olha o tanto de filho que eu tenho lá De longe eu vou te mandar pra casa Veio com panela, mas cê vai queimar Cê veio com a van e com a van cê voltou E eu quero que se foda, vai que cê vencer meu mano Eu quero que se espoda, ganho pela minha família Cê não é meu inimigo, muito menos o Johnny Eu rimo porque minha inimiga sempre foi a fome Não entendeu? Eu sei que você sente isso, a gente sente, percebeu? Eu ganhei ok, eu ganhei colisão Não vai representar esse estado mais do que eu Por isso que a rima aqui é linda O que que ele fez? Ele venceu o preconceito, tá bom de respeito Ou você quer isso mais ainda? Mas aê parceiro, cê só repara Que a hipocrisia tá jogada na sua cara Se ele venceu na vida e tá fazendo o mesmo erro que ele já fazia Apontando o cara, aê, cê não entendeu parceiro Cê falou que ele vive de crime, mas isso aí não é problema Quem conhece o feat dele com o trap lá do Wico Ig Sabe que é de uns dias que ele tá roubando a cena Sabe, eu sou coerente Sendo que o negativo tá na minha frente Falou de TikTok e não perdeu a linha Volta pro TikTok, perdeu, faz sua dancinha Eu perco e faço a dancinha Calma, que agora eu vou matar a panelinha Xiu, não vou ficar em silêncio no caminho Achou que eu ia perder, mas não caí no seu papinho Ai, olha só como ele foi esgroto Só rima na sujeira, não veio do esgoto Um MC bom, é melhor chamar outro Achou que ia ganhar, vai se tratar, garoto Vou me tratar, garoto Só não tem problema Eu que vim do esgoto Porque cê é chato Puta que pariu Tem quatro anos, tá passado É lógico, quatro anos que você sumiu Eu sumi tudo bem, só que eu não tô com meu desespero Eu sumi, eu tô lá na Bahia com meu filho No meu rosto, muito dinheiro Esse cara aqui, ele é vinho Tem a look, ele é tipo corote Tem a look, ele é tipo uísque Porque a minha bancada é mais forte Eu não tô com muito dinheiro Tô com pé no chão e tô na disciplina Porque assim é soberba, ganhar dinheiro não abandona a batalha de rima Tá bonito, cê tá rico Que maneiro, você é foda Assim que é mesmo, ganha dinheiro e abandona as rodas Vai tomar outro fatality O que ele fez na escola Abandonei as batalhas Pra onde que eu tô agora Mas você sabe É, fico offline Porque eu olho pro céu E hoje é chuva de punchline Cê sabe que eu não mando mal Isso é natural Hoje contra o cante é temporal É chuva de freestyle Eu sou favela Isso daqui é baile Geral vai levanta a umbrella Cê tá entendendo, então você não me afeta Porque a previsão de hoje é rima na certa É isso mesmo, porque eu sou incrível Sou hip hop de verdade Levanta a umbrella que eu levanto nível Cê sabe bem Meu mano que cê não anima Levanta a sua umbrella Eu tô cuspindo rima Cê tá cuspindo rima Eu sou MC Te mando barras e nem é umbrella academy Cê tá entendendo Essa aqui é a fita Porque eu sou louco Com o seu jogo enquanto você apenas Vai Isso dá um pouco É o que eu te receito Se você me manda barras Eu faço treino de peito Aê Eu te mato e é bem Não causa a sua tragédia É, não causa a tragédia Cê ficou no chão Engraçado Você faz analogia ao camaleão Parece a nova geração Sem amor Finge que é camaleão Tão tentando mudar de cor Quem falou isso? Eu só tô aqui rimando e fazendo meu serviço Eu sei meu parceiro Que o rap é preto Mas todos os representantes Se agrega Se é do gueto Se agrega Se é do gueto Se agrega Se é preto Se você estudasse Se consideraria preto Mas tá tranquilo Por isso cê é o moleque Não é mais o Breno de Black Fudeu É o Breno pro Black É o Breno pro Black Cê morou a morar a ver Eu sou o que eu quiser E não o que o Breno quer Na moral, fusão Eu sou o próprio Muita treta Sem a sua opinião É É o que o Breno quer Com essa opinião sua Cê ficou na sola do meu pé Se embranquecendo Isso não é verdade Não é o que o Breno quer Quem quer isso é a sociedade A sociedade? Por quê? Você é um remédio Ele disse que Vitor vai fazendo o sétimo dia E cê pega a visão que agora o seu papo é torto DJ desliga o kit e pega a vela a capela Porque hoje na capela Vitor vem velar seu corpo Ele vela Ok, 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 ok Então DJ você segura que eu também faço jus Porque eu tô na cultura e a postura nós conduz Você já tá ligado que eu faço meu versado Eu rimo a capela igual Santa Cruz Um solo sagrado Ele disse que o Vitor vai rimar no Santa Cruz Cê pega a visão que o Vitor é cabra macho Se essa batalha rolasse no Santa Cruz Hoje a cruz saia virada de cabeça pra baixo Rimas em três Tudo bem, que rima feia De cabeça pra baixo Mas você não trouxe o rap na sua veia Cê fecha com o diabo e isso é desprezível Virou de cabeça pra baixo e ela trombou com seu nível Você perdeu no punk punk Seu nível é de arranque O rap tá na minha veia Tá no meu sangue Zé treco, olha aqui Faz geração análise Do sangue do Apolo Hoje eu fiz hemodiálise E quem gostou ele faz barulho O meu aperitivo é esses cara que se acha Porque esse tipo de MC já me deixa brava Tal tipo homem que não sustenta a sua palavra Jor momento Boa base Boa base Se você, você não anda RортBGM Tinha-se Que gasta Regro Tinha Tinha É G1 Cê vem falar de mim, só que eu sou mais cruel Cê fala do livro e a sua carreira, que é tudo em cima das costas do tal Chambuão Nessa parada eu já vou ganhado, porque isso daqui não é um baralho Hoje o Black Box viaja a primeira instância, eu já sofri pra caralho Olha, eu já sofri preconceito, hoje você sabe que agora tá bom Eu já sofri pra caralho no passado, mas hoje ele sofri vendo o Black no todo Isso que eu acho uma hipocrisia, respondeu a rima da Sofia em cima da Maria Por isso, e pra mim esse cara perde a linha, se a sua luz do Filha não vem apagar a linha Preto e gordo brasileiro, vocês sabem quem eu sou A Simone Bares na verdade foi quem ganhou Mas presta atenção de esporte, nós trocou Eu não sou Simone Bares, sou a Bia do Judô Você não é a Bia do Judô, porque pra ganhar a minha luta, pergunta quem ajudou Você tá ligado que eu tô na parada, eu posso ficar em segundo, prata é melhor que nada Brata é melhor que nada, mas o meu sonho é trazer o ouro pra quebrada O ouro que roubaram, eu falei mais uma vez Ora, veja quem tá invadindo os portugueses Eu não, não tô invadindo o português Mas, aqui eu vou ser eficaz Realmente, você já ganhou o ouro O ouro que eu quero tá lá em Minas Gerais Pode crer, eu já ganhei por SP, então vem aqui que eu empresto pra você Até que desse jeito Eu rimo pra caralho, vou fazer isso direito Por falar em Minas Gerais eu me apresento Minha cidade é ouro preto Chega, 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 vai, 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 vai Tô chegando agora no instrumental, rapaz Com certeza o momento é ficar Sim Mima igual eu, ninguém faz Sua prima igual Samuel Tem no Mortal Patrão 3, 2, 1 Eu faço minha rima, olha que higiene, ele me falou que eu uso o Big Flimmer, aí parceira aqui sem nexo, o mero MC se comparar ao Michael Jackson. Mero o MC se comparar ao Michael Jackson, igual ele não fica o perpétuo, eu só compete, eu me comparo com o Michael Jackson, camarada, eu sou um filhinho acaminhado iluminado. Demorou o nexo, e se comparar ao Michael Jackson, demorou o TG mo franco, então se a mídia mandar, do nada se vira branco, bem? Essa porra é minha vida, tudo que eu tenho eu jogo na batida, nesse cuzão eu jogo em 7c, quando eu tô no palco da FMS eu me sinto rimando na liga, mas eu não rimava quando era liga, hoje eles rimam em geral, ninguém liga, qualquer aflito, hoje na batalha você é o Gilmetralha, eu MC. Olha a puta que soa na cara, dispara do cara que acha que é foda, quando ele fala de MVP, falando é Degraud e mano na roda, mas agora eu vou mudar, sabe que eu vim trabalhar, não posso falar de mano é Degraud, mas de MVP você pode falar. Vai tomar no seu cu, não, eu tô aqui na batida, eu já falei que acabo com a sua vida, foi aqui no Rio de Janeiro que eu conquistei a minha seletiva, e nada mais justo que o primeiro classificado ganha a liga, porra. Não é uma gangorra, mas eu não vou ser cruel, rimo pra porra é uma automorra, cê sabe que agora eu não quero troféu, não vão cair dois raios no mesmo lugar, não, eu sou bem diferente, eu vou fazer dois sóis nascerem no mesmo céu. Pra eu poder brilhar, pra eu poder mudar, eu vou encantar, mais uma zonjão, eu já ouvi isso em algum lugar, deixa eu pensar, mais uma, mais uma porta. Todos vocês falaram mais uma, mas só faz sentido cê é mais uma jota. Um povo, essa que é a fita que eu canto, cê tá ligado meu mano, que eu tô brincando, mano eu já tô matando, mais uma jota, mais uma vitu, você é o meu parceiro, eu sou o MV, não, eu não comprei o rima do Rio de Janeiro. Chega, chega! Mas eu acho que pra mim cê é o arrombado, mano eu já fui lá do inferno e voltei, com a cabeça do diabo. Mas hoje em dia eu tô bem acompanhado, você não viu o meu alinhado, é interessante, mas ter o inferno gigante tá aqui do meu lado. Por isso agora eu vou cair, quem se for do inferno do cante, seja bem-vindo ao progatório do cante, cê quer falar do inferno, por isso mesmo vai tomar do cu. É, cê não tá lembrando, o que que foi que botou com o cano de dois pitbull? Mas aqui eu tomo o seu segue-rawer, cê toma no guu, pegou dois canos aqui de pitbull e eu nos lanche o ala, por isso que você não repara, e o apolo você não encara. Se o assunto é cachorro, você se fudeu, cê tomou um boxer na cara. Esse boxer tentou, só que eu desvi bem na batalha, eu sei que eu mantei o flow, agora mamãe eu já te matei. Não cortei seu pescoço, se você virou o almoço, se ele pra esse juizinho, cês tão perdendo pro canicorso. Mas a ideia dele é de cuzão, você já sabe que eu mando, que eu saiba, o canicorso ele é o do luzão. Você se fudeu, cê tremeu, você tá ligado pro apolo, você perdeu. Que eu saiba, o que eu saiba é o hot vale, muito melhor do que o seu. Hot vale, cê tá de vacilação, só que eu sou jovem negro, que é o terror desses pastores alemão. Por isso mesmo que eu te boto, o final é verdadeiro, eu mando só do cinto e o vão, até porque eu também sou um super negro. Ok, 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 ok. Mano, você sabe que o apolo, mano no momento, vai ganhando desse cara e um universo paralelo. Você tá ligado que a cacete dá pego, você é um super negro, morre por raio amarelo. Se no caso o meu não é o apolo, você sabe que eu tenho muito poder quando eu toco o microfone. Vai tomar no cú, seu cuzão, só falou de sulzão, quando você se garante com seu nome. Vô, 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 vô. Tava ansioso por esse momento, trocar com o meu irmão que chama JP. Essa batalha vai ser cadeirada? Essa batalha é nada com nada? É assunto nacional não sei o que? Ou isso vai ser as rimas trocadas? Até porque no começo do ano você ganhou citando um problema meu. Falou que a criança que quisesse ir pro nacional se virando não ia eu. Por isso agora que eu vou te falar, e é que nessa caminhada, e você que tentou ir pro estadual, votou barro ano inteiro, chegou lá e não arrumou nada. Não arrumei nada, todo mundo viu. Eu honrei minha quebrada e honrei o Brasil. Honrei o microfone, não o fuzil. Pior é eu que perdi ou você que nem competiu. Quem será que tá do alerte? Por isso que agora cê vai tarde. Rimando rapidão, tô na improvisação, você parte pro João, meu nome é da espenade. Eu prefiro morrer como homem do que morrer como covarde. Covarde? Cê tem certeza, te causou hematoma. Pra quem não sabe, eu não tentei porque no começo do ano eu tava em coma. Depois que eu acordei, eu vi a verdadeira verdade. Nacional é pura vaidade e eu te dou um choque de realidade. Choque de realidade é um homicídio. Cê tá vindo, come, deu tempo pra gravar vídeo. Eu não tô entendendo, vou dizer, tá vindo, coma. Então coma essa rima pra você. Comi, olha como eu comi. E agora é intriga. Esse cara acha que ele é f***, agora é que ele não briga. Ele acha que vai me ganhar com rimas decoradas que estão uma cantiga. Seu arima não encheu, mas eu vi que tem um rei aí na sua barriga. Rê, tem um rei na minha barriga. Que asa, que força. E tem um rei me esperando lá em casa. E tem princesas fazendo parte a pangeia. E tem uma rainha muito feliz na plateia. E faz em 3, 2, 1 Mas é nesse momento de fazer metáforas que sua casa cai. Tem um rei te esperando em casa. Ah, cê tá falando do seu pai? Falar de nacional e fala de pai. Esse cara é igual um detetive. Pra me ganhar na batalha é assim. Só citando coisas que eu não tive. Coisas que cê não tive na cultura. Bom, você não teve argumento e nem postura. Cê curte cadeirada, guri vai. Melhor MC do ano. Usa dread e tá de assunto. Ave! Pode ir pra que eu vou ser desumano. Ele falou, acredita em Deus. Pode ir pra, vou lembrar. Que o senhor é meu pastor. E rima não faltará. Ah! Com frase peita você nunca ganha. Meu mano, cê sabe que agora eu faço o meu free. Ele falou sobre o Rio The Hunter. Trombou o Apollo e sai correndo daqui. Mais assunto é o Rio The Hunter. Nessa rima agora eu vou emitir. Geral conhece que o cara do momento Apollo. O novo MVP. Porra! Acho que cê não aguenta E pra ganhar do Apollo ele tem que citar o Jota Porque sozinho ele não aguenta Tá ligado que ele é vacilão Por isso que eu tenho intuição Se o Naruto se junta com o Sasuke Até o Madara fica com o Kuku na mão Se o Naruto se junta com o Sasuke Até o Madara tá com o Kuku na mão Mas como eu tô igual o Goku e o Vegeta Eu te mato se precisa em fusão E momento eu citei o JP Mas cê sabe que se aplaude Tia, eu te matando aqui A sensão do mano underground Que perdeu o tempo do beat Que mano o underground é esse Que não consegue nem rimar com um apetite Em 2019 eu perdi Mas eu voltei aqui nos bastidores Literalmente eu fui do balde de lixo Para o Jardim das Flores Foda pra caralho Do balde de lixo Foi para o Jardim das Flores Só que eu sou o underground agora Eu tô conhecendo a dor dos bastidores Só que agora eu já vou te mostrar Igual o Jota eu já vou reparar Quando eu participar da BDA de trio Eu vou ganhar 20k Fazendo promessa e não com realização Ele acha que vai ganhar da pola Mas ele só paga aqui de vacilão No momento isso é intuição Você já sabe que eu sou sujeito Porra meu mano passou a eleição Para com promessinha de prefeito Isso daqui não vai ser promessa de perfeito Então deixa eu te mostrar Eu vou abrir a porta pra minha oportunidade Vocês vão ver quando eu chegar lá Papo de prefeito é dizer Essa sua rima foi clichê Do jeito que tá rimando mal O jurado vai dar cadeirada em você Graças a Deus ele mandou uma punch Eu juro que eu já tava esperando Porque no momento eu tava batendo E o Jorginho só tava apanhando O jurado vai me dar cadeirada Mano eu até pergunto Como assim? Isso aqui é The Voice Eu rimei tanto que eles viram a cadeira pra mim Não vai ficar fácil Você não vai ter pra onde se esconder Mano parceiro cê é alvo Por isso mesmo eu vou mostrando mano Que você acha que eu tenho rima Eu tenho muito, eu não sou calvo Por isso mesmo pra você parar pra entender Cada fio de cabelo é uma rima que eu pensei Diferente de você que veio pra falar Que quer castelos e ruínas E não nasceu pra ser rei É muito fácil ver esse chute ficando Falando do verso dos mano Todas referências Os caras aqui não prestam reverência Sempre que eles mandam Tamo tem essência Faço de verdade mano Você vim falar que você sonha Também chega em BH Eu sonhei mesmo meu parceiro Cê ganhou estadual Bota esse estadual aqui pra rimar Isso é tudo que cê tem? Eu acho que você nunca me ganha Por isso você apanha no momento Você sabe que você não vai além Ele falou que agora mano Ele não é calvo Agora na minha mão o magrão se fudeu Na verdade mano aqui você vai se fuder Eles tão careca de saber Que cê não rima mais que eu Porra Não adianta cê vem no pesadelo Você tá ligado meu parceiro Que no momento agora Cê vai tromar um atropelo Você falou que o apolo é alvo Aqui nessa caminhada Mas pra mim meu mano Agora cê é uma piada Eu sou o favorito Mas eu sou o dono da festa Eu tô com o alvo na minha testa Mesmo assim dando risada Cê tá dando risada Até a hora que o alvo pega e apaga Porque parceiro cê tá dando risada Memo achando que ninguém aqui É capaz de vir te matar Você é flaco mano Toda sua zima é carteirada É fato Por isso mesmo que eu chego e te mato Essa é a sequência dessa saca E hoje é ultimato Ultimato? Sem maldade mano Não entendi qual que é a fita O magrão rimando Tentando acertar uma punchline Isso se que é uma guerra infinita Você vai morrer na minha mão Você não aguenta Sua ideia cê não sustenta Essa noite sem crente Eu vou matar o magrão É, então da hora Porque cê desacredita Ganhando ou perdendo A guerra sempre é infinita Porque você sabe Meu parceiro só consegue Alcançar aquele sonho Quem acredita E você desacredita de mim Eu vejo que é da hora Mas você não tem a manha Pode pagar de querer Seu torno está aqui Hoje cê vai precisar Memo é do Homem-Aranha Não, porque o Homem-Aranha Ele tá longe de casa O Apolo tá dentro de casa São Paulo, a capital das notas Sabe que aqui é a Ribe em Brasa Ele falou que eu desacredito dele Ele tá se sentindo até inferior Mas quando me trombou a primeira vez Ele que me desmereceu Então hoje em dia parece que o jogo virou Não, o jogo não virou O jogo meu parceiro tá seguindo Quando eu cheguei em 2022 Você me olhava me desmerecendo e rindo O tempo passou E parece que nós tá acostumado Dois anos depois Você ainda é o favorito e o hypado Quero que se foda o seu favoritismo Porque eu sei que eu rimo pra caralho Na moral, ele vem com ideias de bastidores Eu que sou o hypado e eu que sou o favorito Mas o que eu saiba é você que tem quase um milhão de seguidores Vai tomar no cu? Você já tá à toa Você tá ligado, essa é a terra da garoa Eu nunca vou perder com um MC que divulga Mais LinkedIn Grinho do que ele manda Rima boa Sensacional Faz barulho pro terceiro round Por ordem de rimas do terceiro Só que na batalha eu vi que você já deu falha Por isso tá pianinho Hoje você volta de cantinho Como que vai dar branco Sendo que eu sou blackout desde pequenininho Então meu mano Você tem que ir entendendo Sabe na batalha O clima é de suspense Você falou que as minhas pernas vai tremer Eu nunca tremo as pernas pra MC Guarulhense Você é blackout desde pequenininho Mas tá tudo bem por um momento Só que eu não entendi esse argumento Que você foi embranquecendo e foi que informa o tempo Não tem problema Tá tudo bem Mas cê sabe que eu faço meu free Antes de ter localidade Antes de ser Guarulhense A gente é um MC A gente é um MC Sim E de verdade hoje eu tô do fim Você até falou mano Que ele embranqueceu Como assim o nego chucro? Não tem branco assim Só que de verdade eu vou matar Agora tá ligado Você pede pro Mauro Henrique Até porque meu mano É o tio do nego chucro E hoje cê acontece no quarteto dos nego chique Eu não quero saber quem é branco ou preto Eu quero saber quem de verdade fez o seu free Eu quero saber quem de verdade No dia que tava chorando Pegou o microfone e decidiu sorrir Eu quero saber quem Tava correndo E não parou de correr mesmo Quando foi cair Sabe porque que o meu nome mano É branquinho? Porque você é caneta Minha função é corrigir Ele quer saber quem do dia mais triste da sua vida Pegou o microfone e teve coragem de sorrir A resposta pra essa sua pergunta Cê conhece muito bem Dorme na tua casa O nome dela é Guri Esse cara é o que veio aqui sorrir Cê não entendeu Por isso você morreu Você escreve de lápis e agente de caneta Ou seja, a resposta é clara Quem não pode errar sou eu É, quem não pode errar é você Só que no verso você tá desmembrado Até porque é uma balança Só que o nosso quarteto é o mais equilibrado Até porque esses cara vai perder Sabe porque que você é mó defente O Barreto salva a vida da plateia O Breno se o do preço arranca dos oponentes Só que na batalha meu mano Acho que cê tá sem apetite Você pode tentar arrancar a minha vida Só que eu sou poeta Eu sempre renasço com esse beat Você tá entendendo meu mano Essa derrota vai passar na Rede Globo Nunca que vai dar um branquinho na minha mente Porque nego chucro não fecha com branco bobo Mano, a gente escreve de lápis É por isso que já tá no racha A gente também não pode errar na rua Caso contrário, a gente não atira de borracha E você sabe muito bem E é por isso que eu vou até o fim Aí eu gui, cê treme a perna na minha frente Parece que o negro não é tão chucro assim Só que ele ainda é negro E por isso que ele tá na cidade E cê fala o tiro de borracha Só que você não entende a maldade Você é preto assim como eu Eu reconheço a sua maldade Você tomou tiro de borracha Eu quis, mas tento tomei tiro de verdade E alguém? Você matou os querulenses É, no regional você nos causou dor Eu entendi que toda tartaruga ninja na vida Um dia encontrou destruidor Só que a gente para pra pensar Que o destruidor não tem nada pra perder Preciso de inteligência Eu preciso de raiva Preciso que alguém me lidere Vem aqui, JP Essa cê pensou em casa Yey, yey, yey Vou, vou, vou Então tá bom Eu sou o destruidor dessas tartarugas ninja Cê não entendeu, meu mano Que eu te mato na resposta Então agora pode se encolher pro teu casco Porque eu sei que cê carrega a casa nas costas Na verdade cê tá mais pra b-pop Espírito de porco Não entendeu aqui na íris Enquanto eu sou a tartaruga preta Que não fecha com essas cores se falta no arco-íris Ai, 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 ai Estamos de volta mais um dia Se você tá aqui com nós hoje Você vai dar aquele like Vai fortalecer a gente Muito obrigado aí pela força Eu já vou acessar a nossa lista de salves aqui Porque hoje veio várias rimas com legendas Agora, se vocês gostaram, eu não sei Por isso mesmo que eu vou mandando um salve aqui já Que é minha obrigação pro Samuca Play Pediu um salve e não deve estar de brincadeira Logo em seguida dele já tinha o Pablo Oliveira Satisfação, tamo junto a pé de carro ou de bicicleta Manda um salve aqui pro Iago Campos e aí a lista tá completa Muito obrigado, muito obrigado aí quebrada Aqui é TH do Rimas elaborada Satisfação Até o próximo vídeo Obrigado pelo like, obrigado por tudo Tchau!